Hoje eu quero ferver, tô querendo ousadia, no baile eu quero dançar, eu vou descer com a bonequinha É o DJ que tá tocando, que DJ maravilhoso, solta esse pontinho pra mim Que hoje eu vou sentar gostoso, que eu vou sentar gostoso, que eu vou sentar gostoso Você tocando no baile, fica tão apetitoso, solta esse pontinho pra mim, que hoje eu vou sentar gostoso Hoje eu quero ferver, tô querendo ousadia, no baile eu quero dançar, eu vou descer com a bonequinha É o DJ que tá tocando, que DJ maravilhoso, solta esse pontinho pra mim, que hoje eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Você tá gostoso, você tá gostoso É o DJ que tá tocando, que DJ maravilhoso Solta esse pontinho pra mim Solta esse pontinho pra mim Você tá gostoso, você tá gostoso Solta esse pontinho pra mim